Sejam todos bem-vindos neste canal. Antes de iniciar a aula, deixa eu falar com vocês. Dê seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal Cantinho do Tricô da Sol e ative o sino de notificações. A minha proposta hoje é apresentar uma gola de cachecol para vocês com o ponto areia. Deixa eu passar um detalhe para vocês importante. A gola de cachecol, ela será confeccionada por 54 cm. O trabalho hoje será feito com agulha número 6. Quando forem comprar lã, dê uma olhadinha no rótulo, tá bom? Então, só para não esquecer. Bora tricotar! Vou colocar 40 pontos na agulha. A primeira carreira, eu estarei fazendo ponto meia e a segunda carreira, eu estarei fazendo ponto ponto de barra, que é um ponto e meia e um ponto de tricô, até o final da carreira. Esse ponto, ele é feito no avesso do trabalho. Então, vamos iniciar. Meia e um tricô, até o final da carreira. Essa apresentação do trabalho, no início, eu disse que eu estaria confeccionando a gola com 54 cm. Para eu ter a medida, eu estou com agulha ainda, né? Vou colocar a fita métrica e vou até no final do trabalho. Olha, deu 54 cm. Então, agora eu vou arrematar para fazer a costura. Pronto, eu já iniciei o processo do arremate, ó. Sempre fazendo dois pontos e meio, passando o primeiro sobre o segundo, até arristar um ponto. Eu vou chegar até o final da carreira e eu já retorno. Já arrematei todos os pontos da agulha, agora eu vou iniciar a costura. Mas, antes, deixa eu falar com vocês. Pode escolher tanto o ponto areia, como o avesso do ponto areia, tá? Vocês que vão escolher na hora da costura. Pronto, a primeira parte eu já fiz, tá? É a gola de cachecol. Agora, eu vou estar iniciando a segunda parte. Eu coloquei 70 pontos na agulha, número 6, e eu vou fazer 75 cm em ponto de meia. Mas, antes, deixa eu mostrar para vocês o começo. Vamos lá. Um tricô. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Esses sete pontos, tanto no direito do trabalho, como no avesso, vai ser em ponto tricô. Porque vai ser a borda da toca, tá bom? E os demais, eu vou estar fazendo em ponto meia. Pronto, já terminei a toca. Aqui tá o acabamento da parte da frente. A costura vai tá sendo feita aqui atrás. No canal, já tem um vídeo, o qual eu ensino a costurar em ponto meia. Então, eu vou tá costurando desse início até aqui. Aí, eu retorno. Pronto, já costurei a toca. Eu vou mostrar pra vocês a costura aqui na lateral, olha. Fica o ponto perfeito, tá vendo? Nem aparece a costura. Ela vai aparecer no avesso do trabalho. Coloca essa lã pra eu marcar metade do trabalho, pra não ficar torto na hora da costura. Então, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Eu costurei aqui a gola de cachecol. Também fica no avesso a costura. Agora, eu vou estar unindo a gola de cachecol com a toca. Assim que eu terminar de costurar, eu retorno com o trabalho pronto. Desde já, eu agradeço a cada um que está me acompanhando no canal. Eu muito obrigada. E quero agradecer em especial a Deus por estar comigo nessa jornada. E até a próxima aula. Um beijo para todos. Tchau. Tchau. Tchau.